Boa noite, senhor presidente, novamente, nobres vereadores, quem nos ouve e nos assiste. Pessoal da mídia, por favor, tem um slide meu aí. Isso aí, ok. Ok, pode ir na próxima foto, por favor. Olha aí, gente, tem um projeto meu que vai ser votado hoje, eu queria já antecipar os comentários, não dá tempo de passar essas fotos no debate do projeto. Está aí, uma construção lá no Parque Gramado. A próxima foto, por favor. Próxima. Olha aí. Foram lá, furtaram todos os fios. É uma igreja que está sendo construída. Os fios custaram 3 mil reais. A igreja fez a compra de novo de 3 mil reais, voltaram lá, furtaram novamente os fios. Olha aí. Olha aí, totalmente furtado. Pularam o muro, levaram duas vezes, foram 6 mil reais investidos aí e continuam furtando. Pularam o muro, puxaram na caixinha. Próxima foto. A gente tem um vídeo aí também, me parece. E também, presidente, esse tipo de ação está muito rotineiro na cidade. Também estive no cemitério também. Protocolei o requerimento também sobre os furtos de vaso de bronze, de cobre, crucifixo lá. Enfim, nós queremos realmente, numa forma aí, numa ação aí desse projeto que vai ser votado nessa casa hoje. E da gente coibir esse tipo de ação, né? Porque, na realidade, se está tendo furto, está tendo receptador, né? Está tendo receptador. Nós precisamos cuidar que, realmente, os proprietários de construção civil não aguentam mais fazer encanamento, pôr fios, instalações elétricas, caixinhas. Quando chega aí, tem a surpresa que foram furtados. Não podemos deixar que isso continue acontecendo na nossa cidade. O Edson Real foi muito feliz na fala dele também. O Marquesi tem o requerimento dele. Tem o meu também, cobrando a ação do executivo, para que possamos fazer, realmente, um trabalho melhor no cemitério, se aumente o muro, câmara de segurança, ou uma pessoa com moto lá dentro, para a noite ficar vigiando os tumbos, né? Porque é muito chato fazer a visita à noite querida da gente. Chega lá, depara com furto de vasos, vasos de bronze, de cobre, pessoas que põem crucifixo, homenagem, nome das pessoas. Então, não podemos esse tipo de ação. Então, tem um projeto meu, realmente. É o primeiro projeto, na ordem do dia, vai ser votado hoje, de lei complementar, né? Vai ser votado hoje. Vamos entrar, realmente, na ordem do projeto, discutir esse projeto, mas, antecipadamente, fiquei indignado com esse investimento de 3 mil reais. Fizeram, de novo, mais 3 mil reais, furtaram novamente. Então, nós não podemos deixar que esse tipo de ação continue acontecendo em nosso município, presidente. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.